Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de H111 E dessa vez eu vou tentar voltar pra Cranberry ou ir pra alguma cidade grande, cara No vídeo anterior, vocês viram que eu caí do prédio Puta que pariu, eu fui subir no prédio pra fugir de 3 gringos que estavam em trás de mim De 12, eu tava de arco e flecha Olha, eu tenho pedido ali na frente, puta, peraí Deixa eu fazer logo o arco e flecha aqui pra não dar mole, cara Fazer logo o arco e flecha aqui pra não dar mole E aí, cara, eu fui subir no prédio sangrando pra tentar Me esconder deles ali de cima Ou pelo menos pra matar algum cara de arco e flecha Eu vi que eu me ferrei Caí do prédio, cara Quem não viu, vai lá ver Porque foi a coisa mais ridícula Caí do prédio Mas era difícil subir naquele prédio ali Olá, meu amigo! Olá, gringo! Pega a flecha, pega a flecha, pega a flecha Ih, tem um monte ali, tem um monte de cara ali, cara Bubatrug, eu nasci em Bubatrug, galera Nasci em I6 Bubatrug é o lugar da treta, né? Pra quem conhece o jogo sabe que Bubatrug Não é o lugar que você vai encontrar paz Pelo contrário Nem no Beto Rola, cara Você vem aqui de boa, de carro Você... Ai, é zumbi, achei que era player Deixa eu correr um pouco pra frente aqui Eu tô jogando no servidor Bane agora É um servidor que tá não tão lotado Mas também não tão vazio Tá no médio pra high Servidor razoavelmente bom pra jogar Não tem tanta fila pra entrar, sim Bom... Eu juro que eu tinha visto um player aqui Ele já meteu o pé Olha essa casa, que bugada Olha essa casa, não tem mais nada Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia fazer xixi E o gringuei deu o cu aqui Olha essa casa aqui Ali Tá ali o safado Deixa eu fazer mais madeira Mais madeira ou não? Mais flecha Vamos pra cima, cara Doze flechadas no gringo Doze flechadas no gringo Menos o zumbi Zumbi Olha aqui Ó, ele tava em uma dessas casas aqui Saiu por trás Se ele me viu ele saiu por trás correndo Ou não? Vamos ver Não, peraí Zumbi Vamos ver esse player daqui Não Não Cadê a porra do player? Sumiu? Tá fazendo negócio Olha que maneiro Essas bases aqui Dá pra fazer isso agora Vamos ver se eu encontrei ele daqui Tinha um gring, cara Que eu joguei uma vez Ele se escondeu Na última live Ele se escondeu Nesses banheiros aqui E logou Olha ali, olha ali Olha ali Puta, caralho Opa, tiro Opa, tiro Opa, tiro Opa, tiro Opa, tiro pra caralho Tinha um gringo aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ali, ali, ali Ali, ali, ali Se matando Gente, se matarem Gente, se matarem Gente, se matarem Eu quero ver daqui De camarote, cara Vou ajudar Vou ajudar Ah, eu fudei eles Vou pegar o cara armado Vou pegar o cara armado Acertei Não Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima dos caras Vamos pra cima Vamos pra cima com eles Ataque dos índios, hein Time to die, motherfuckers Time to die Time to die Hey, kill the guy with the jacket Ah, eles são amigos Puta Ué, cadê eles? Cadê eles, cara? Cadê os gringos? Entraram na casa? Ah, mentira Tá ali, tá ali na casa Ah, mentira Que eles são amigos, cara Eu achei que eles estavam Matando um ao outro Puta, que los padre Olá, gringos Velo conquistador Ei, muchacho Habla herpanyal Dois baterias de carro no chão Olá, chico Te gusta Mi verga Vou sair daqui, cara Os caras vão ficar putos com mil Deixa eu ir pra aquele mercado ali da frente Ver se eu acho alguma coisa Cara, nascem bubachoque É tipo Pedir pra treta, né Vou andar em zig-zag aqui Pra não tomar tiro de sniper Porque eu vi um tiro de sniper louco Lá de longe Olha como é que essa cidade Tá tomada de base Tomada de espinho Os caras não querem nem saber Eles metem espinho nessa porra Aqui Fala assim Isso que aqui é meu Ah, um loot ali Deixa eu ver Se é de zumbi ou de alguma outra coisa Vamos ver Vai, vai, vai A gente toma um tiro na cabeça Vai Porra, uma pistola Caralho, eu vi tiro Eu vi tiro Eu vi tiro Tô com uma pistola aqui pelo menos, galera 380 Que é a pior pistola Opa, outro loot aqui, galera Outro loot aqui Vamos andar ali Vai, vai, vai Rapidinho Sem tomar tiro Sem tomar tiro Por favor Meu Deus, munição Uh Maravilha Munição de Munição de 380 Opa, 4 balas de pistola Pelo menos não estamos zerados Agora tem que mirar na cabeça Só a red shot Deixa eu ver se estou com pistola de revolver Pistola de revolver Munição de revolver Nada Começa essa porra toda aqui Rasgar esse boné aqui Opa Rasgar esse boné Pintar essa camisa de verde Porque esse azul aqui Ele fica muito Chamativo Machadinha aqui na mão Estou com machete Tudo bem Começa a achar mais um pano Pra fazer uma mochila Fertilizante Olha, bateria pra caramba Estou dropando mais bateria De carro Nada aqui Nada aqui também Vamos devagar aqui Vamos devagar aqui Andarele Vai, Andarele Entra, Andarele Entra, Andarele Entra nessa porra, Andarele Não entra, gente É bugado, né É bugado isso aqui Às vezes é bugado Deitar Deita aqui Deita que não dá Deita, dá Deita, não dá Nem deitado Não entra nessa porra, cara Nunca vi essa porra Tão bugada nessa porta Tudo bem Vamos ver esse apartamento Esse banheiro aqui Nada no banheiro Vamos em frente Cara, vocês viram que tinha dois gringos ali Muchacho, né Gringo e muchacho Tá ficando de dia Eu tô vendo um zumbi ali parado na porta Eles estão ali ainda Na porta da base deles Atrás Então, vamos dar uma revirada aqui Por enquanto Opa, caralho, gazela Que susto, hein Que susto, gazela Olha um player lá atrás Olha um player lá atrás Parece que ele tá vindo Parece que ele tá vindo de bicicleta, né Peraí Dois gringos Dois players Será que são amigos Ou eu tô um atrás do outro Pena que eu não tô de binóculo Pra poder dar um zoom Não, tem Ó, uma São três caras, velho São três caras Deixa eu entrar nessa casa aqui Ver se tem mais munição Pra depois seguir em frente, cara Que eu não vou Opa, caralho Olha ali Die, bitch Die Die, bitch Die, bitch Die, bitch Tá sangrando, né Safado Uau Uau, 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 uau Ah, é? Tô metendo na borrada Come here, bitch Come here, bitch Come here, my bitch Vai morrer sangrando Vai morrer sangrando Vai morrer sangrando Vem cá, vem Morreu? Morreu Puta, cara Que agachei todas as minhas balas nesse puto No susto Eu vi o cara agachado ali Achei que era um Munição de AK Munição de M9 Ah, tá com a gema Hum, os gringueses Adoro essa geminha Mochilinha Vamos ver o que dá pra pegar aqui, cara Ah, o Apple Repair Kit Deixa isso aqui no chão por enquanto Vamos pegar essa Magno aqui Pra guardar Magno Ah, não tem bala de Magno Ou tem? Não, não tem Ponto 45 Ponto 380 Beleza Tem munição de pistola agora Vamos pegar Ah, deixa eu ver aqui Vamos recuperar essa arma aqui Cadê? Cadê o Apple Repair? Pega o Apple Repair Pega a pistola Uma bala de 380 Caralho Uma bala Eu não sei que ele tomou mais susto Se fui eu ou foi o gringo Acho que foi ele Porque eu cheguei largando o ácido nele Tá, 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 tá Quatro tiros Pra você ver como é que essa pistola não é boa Eu dei quatro tiros no peito Não sei se acertei a cabeça Ele não morreu Ele demorou muito a morrer Essa pistola não Mais fraca do jogo Nossa, cara Eu fui no susto Eu fui no... Eu olhei assim e falei Mas caralho Parece que tá morto ali Mano, ele tava agachado F6 ali Esses gringos adoram fazer F6 A qualquer momento Luva Não me interessa agora Comida Ele tava aqui Ah, ele tava aqui agachado Pegando loot Nesse lugar Deixa eu ver se tem alguma coisa Que me interessa Woodstick Pra fazer... Ah, o Gema Isso Animal Fértil O cara tava com bastante coisa aqui Pra... Pra um cara peladinho, né Tava com bastante coisa Tudo bem Vamos seguir em frente Fazer a bandagem Que ele deu umas porradinha louca Vamos fazer... Bandagem aqui Fazer umas flechas E vamos embora em frente Vamos em frente Essa gazela andando Lá e pra cá Fazendo barulho De cavalgando Eterno, né Ó, mais tiro Tiro, tiro Ó, os players ali Olha os players ali Tem um cara ali dentro, galera Tem um cara ali dentro, eu acho Bom, tô com uma bala de 380 Vamos pra cima Aqui tem um cara Aqui tem um cara Aqui tem um cara Aqui tem um cara Ah, meu Deus Quanto prego Ali tem um cara Ali tem um cara Deixa eu recuperar a vida aqui Ali tem cara Ó Ó, tiro Tiro de sniper, cara Não O player foi embora O player que tinha Foi embora Não vejo munição aqui Tem comida Tem bandagem Comida pra caralho aqui Comida pra caramba Bom, deixa eu recuperar aqui Fazer Comer Cara, eu preciso achar munição Merda, cara Vamos pra cima Ali, ali, ali Ali, ali Ah, ele tá indo atrás de mim Filha da puta Deixa eu sair por aqui Ei, meu amigo Olá, irmão Vem aqui Vem aqui, meu amigo Relaxa Ele tá de grosso Ele tá de grosso Eu quero a arma dele Eu quero a arma desse cara Eu quero pegar esse cara Ele tá com arma Ele tá com arma Tô com um tiro de 380 aqui Dá pra acertar Tá sangrando Ele vai sangrar agora Ele vai sangrar até a morte Tá de doce Tá errando, tá errando Deixa ele sangrar Deixa ele sangrar Deixa ele sangrar Estratégia é essa Fazer ele sangrar Uh, ele errou Ele errou, ele errou Deixa ele sangrar Deixa ele sangrar Estratégia é essa Ele errou de novo Deixa ele sangrar Estratégia é essa Fazer ele sangrar Vem, vem, puto Vamos acelerar essa morte dele aqui, vamos Vamos acelerar a morte desse puto, vamos Ah, que safado, vem, vem Ele vai mirar ali, ele quer mirar dali, ó Ó, sabia Ele errou Merda, cara Por que que eu pulei pra cá? Cagão, cagão Filha da mãe, cagão Pulei pra cá, ele vai recuperar a vida agora Tô com pouca flecha Tem um cara ali, tem um cara ali Corre pra selva, corre pra selva Corre pra selva Correu, correu, correu Merda, cara, merda, merda, merda Deixa eu fazer bandagem Deixa eu me curar Puta, eu não consegui pular, matar o Grimm, cara É pra matar ele Eu pulei, caí do lado errado da cerca, cara Se eu tivesse indo atrás dele, na pressão, eu pegava pro azul dele Deixa atrás dele agora, de novo Ele fugiu, com certeza Com certeza ele fugiu, cara Ele não ia ficar parado aqui Ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Vamos pegar esse Grimm, vamos pegar esse Grimm, vamos Olha, ele vai mirar, ele vai mirar, vai mirar Ah, é outro Low Low, come here, man Come here Don't be my friend Low English, BR BR Press F6, my friend Press F6 F6, my friend So we can prove that it's my friend F6 F6, man F6, man Foi uma Mais uma Vai ficar a faca? Vamos na faca então Vem Ah, arco e flecha, faca Decide Toma, safado Dá esse dude aqui Não respondeu Não respondeu Olha, ele sem munição Ah, tinha munição da minha pistola Beleza, é isso que eu queria E um radiozinho Tá legal Dá pra seguir viagem Dá pra seguir viagem Matei esse Grimm, safado Precuperar mais a vida aqui Ó, tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá Vamos recarregar isso aqui Vamos pra cima Tá ali luteando Vê se é aquele cara Tá de arco e flecha Tá de arco e flecha Vamos ver se ele quer papo Vamos ver que ele tem de bom Chega mais perto dele Bombeio Vem, 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 vem Capacete Capacete me interessa É BR BR, 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 BR É Opa, noia Foi mal, velho Eu atirei sem saber Que era BR Meu irmão Vamos ali pra cima Dos caras Foi mal aqui Toma a bandagem aqui, cara Rapidinho Toma aí O que é isso? Bota a bandagem aqui É BR ou português? Que eu não entendi Que cara Não Eu atirei num cara de crossbowl E eu deixei ele na merda Sangrando Eu tava com Eu tô com um bala de pistola E aí eu tinha acabado a munição E aí o cara tava sangrando pra caralho E aí na hora que eu Em vez de eu conseguir atrás do cara Eu acabei Eu acabei pulando o muro errado E o cara fugiu Ele tava de crossbowl Que merda Conseguiu recuperar, cara? Aham Ele tá de crossbowl Ele conseguiu recuperar? Então calma aí Marca um minutinho Que eu vou Finalizar aqui o vídeo E continuar na próxima parte Calma aí, rapidinho Vem pra cá, vem pra cá Isso Vem pra cá, rapidinho Então é isso meus amigos Eu vou dar continuidade com o Noia Aqui Um BR que eu encontrei Por sorte não matei ele Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje A aventura vai continuar, cara Eu vou tentar chegar Num hangar grande Com esse Noia Um BR Amigo novo Então é isso meus amigos Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Não deixe de curtir Compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal Pra continuar acompanhando O ZDH11 e outros jogos Vem por aí Muito obrigado E um forte abraço